Estranho, até agora não tem ninguém pra te socorrer... Ô Nilton, cadê você? Evandro já tá enjoado de apanhar aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é bom. Hum, isso é bom. Hum, não é bom por cima, né? Não sei mais. Não, é bom por cima, né? Não sei mais. . . . . . . . . Eu não. Eu não vim aqui. 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 Eu não vim aqui.